Música Meus amigos, minhas amigas, ontem nós falávamos aqui no programa sobre os estranhos desaparecimentos de pessoas que vem acontecendo em nossa capital. Muito bem, muito bem. No final da tarde de ontem um garoto foi levado por uma mulher da porta da escola. Olha lá. Detalhe, a mulher era conhecida dos pais da criança e teria dito à professora que estava autorizada a levá-la. Olha só. A partir daí, seguiram-se momentos de desespero por parte da família e dos amigos. A polícia foi acionada. O desfecho deste caso se vai acompanhar agora comigo na reportagem de Lenilda Cavalcante. Lenilda. Eduardo Souza, a situação não estava brincadeira não. O que tem desaparecido de crianças e adolescentes na cidade de Rio Branco é algo assustador. E no final da tarde desta quinta-feira mais de uma criança desapareceu, só que essa há testemunhas de quem teria levado. Uma mulher, criança de nome Marcos Alexandre, estudante da escola Maria Angélica de Castro. Ele sai por volta das 17 horas e 15 minutos. Uma mulher que é conhecida dos pais dessa criança foi lá e pegou a criança e está desaparecida. A polícia, nesse momento, está tentando localizar essa pessoa. Inclusive, um comércio aqui no centro da cidade, um estabelecimento hoteleiro aqui no centro da cidade já foi totalmente revirado. Mas havia informações que essa mulher estaria hospedada nesse local, nesse hotel, mas a polícia não encontrou nada. Aqui, a mãe e o pai do pequeno Alexandre, que são a Alexandrina da Silva Vazquez, de 27 anos, e seu esposo Antônio Marcos, que é o pai da criança. Vocês conhecem essa mulher e como é que ela teve acesso a essa criança na escola? Conheço ela já faz uns oito anos. Ela trabalhou comigo no bar, que eu trabalho no bar. E ela nunca, não tem por que ela pegar meu filho com o pai dele, vai deixar, vai buscar todo dia. Hoje ele foi deixar, minha mãe foi buscar de carro. Quando chegou lá, ele tinha saído. Ela chegou lá para buscar outro neném que ela cuida e disse para ele, para a professora, que foi eu que mandei ela buscar, sem eu ter mandado. Meu filho conhece ela, gosta dela. Pegou e disse, Shelly, minha mãe mandou eu vir buscar, ela disse, foi, vamos. E a professora foi e liberou, porque era conhecida. Eu nunca mandei ela ir buscar, nunca. Ela quer fazer alguma maldade com ele, porque senão ele já tinha aparecido. E a polícia já procurou na casa onde ela trabalha e ela não está? A polícia está rodando tudo, até agora nada. Ninguém acha ela, sumiu do mapa. Você não tem a menor ideia para onde ela possa ter levado essa criança. E nenhum motivo. Você acha que ela está fazendo alguma maldade com o seu filho? Só pode ser, porque senão ele já estava em casa. Havia autorização da escola para entregar essa criança a pessoas estranhas? Não, de jeito nenhum. A escola nesse ponto aí foi muito fraca, que entregou meu filho para qualquer um que chegou. Meu pai vai buscar e vai deixar todos os dias. Agora, o Marcos, você não tem a menor ideia também do porquê que essa mulher, ela tinha algum problema com vocês? Não tive, nenhum motivo para ela fazer um negócio desse. Isso é uma palhaçada, meu Deus do céu. Me abraçava, chegava lá no bar, me beijava, me abraçava. Uma pessoa dessa que chega abraçando uma pessoa, não tem motivo fazer uma maldade com ela. E ela gostava, dizendo ela, ele gostava do meu filho, meu filho gostava dela. E ela conhece essa criança desde quando nasceu? Conhece. Conhece. Eu não entendi como falar. Aí o desespero da comunidade tomou conta, uma criança de apenas, melhor dizendo, seis anos realmente, que ele sabe informar onde mora, se ela abandonar ele em algum lugar? Acho que sabe. A senhora quer fazer um apelo para essa mulher, se estiver nos assistindo? Quero, já devolve meu filho, pelo amor de Deus, tudo que tem sua graça. Se tu quer fazer algum mal para mim, faz para mim, para o meu filho não, por favor. Não faz isso comigo não. Olha, o pai, a gente não vai nem pedir para esse homem falar. Porque ele já está lá, desesperado, aí a diretora da escola. Vamos tentar conversar aqui com a diretora da escola. Ela está vindo, já é a segunda vez que ela vem aqui. Ela está buscando também, é localizar, está ajudando aí a família. Porque esse caso realmente... A senhora que é a diretora da escola? A senhora está ajudando aí, para localizar. Desde aí, cinco e meia, cinco e quarenta, nós estamos rodando atrás da criança. A senhora acredita que ela tenha feito alguma maldade com essa criança? Não, eu estou pedindo a Deus que não, porque ela conhece a criança, a criança também conhece, e já tinha terminado a aula, né? E a professora estava aguardando os pais, quando ela chegou, informando que a mãe, a professora está aqui comigo, a professora Mônica, né? Mas ela teve acesso à sala de aula para pegar essa criança? Não, ela pegou lá na salinha onde nós deixamos todas as crianças. Ela não teve... Nas dependências da escola? Não, é do portão. Ela chegou e pediu a... Bora, Daniel. Aí o Daniel, né? A professora está aqui. Olha, a professora está desesperada também, ela se abraça agora ao pai? Ah, porque ele, a criança, conhece, ela faz parte da família, né? Já conhece a família, né? E aí ela chegou, aí ela levou outra garotinha, por isso que a Mônica sentiu essa confiança e ele estregou a criança, né? Apesar da orientação da escola, é de entregar somente ao pai ou o avô, que sempre vai, a avó, né? Que sempre pega, né? Mas aí ela confiou, porque ele conhecia e tudo. Ela já tinha visto essa pessoa com a criança? É, só faltava ele, inclusive, né? E aí o outro irmão mais velho não quis ir, e ela disse, não, tua mãe mandou eu te buscar. Aí levou a garotinha em ele. Olha, a polícia já está aqui o tempo todo, aí a professora realmente também está desesperada, quer dizer, ela confiou. Professora, a senhora reconheceu a pessoa, foi realmente essa mulher que eles chamam de Charles? Foi sim, ela foi lá e chamou ele, disse, foi o Marcos Alexandre, ele foi com ela. Pegou na mão dela e foi. A senhora nunca imaginou que ela não... Jamais eu pensaria que ela ia fazer isso. Olha, Edvaldo Souza, acaba de conseguir chegar aqui, a foto dessa mulher, segundo informações, ela estaria exatamente assim? É, ela estaria agora com... Mas aí a família, nesse momento, se é uma pessoa que é conhecida e sabe que a família se preocupa com a criança e desaparece até esse horário, Edvaldo Souza, nós vamos dizer, levou às 17 horas, nós estamos agora às 20 horas, nenhum sinal, nenhum telefonema, portanto, essa mulher, se você localizar, se você ver essa mulher, ligue urgentemente para 190. O pai acaba de localizar a mulher com a criança, ele se desespera, realmente, porque a situação aqui foi bastante, bastante delicada, bastante delicada mesmo. Você estava para onde? Estava na casa da minha tia, com o filho dele, que ele estava sozinho. Mas ele não estava na escola? Estava, eu fui buscar os filhos do meu patrão e trouxe o nenenzinho. Mas você tinha autorização para pegar a criança? Não. Por que você não trouxe essa criança antes? Por que você não trouxe essa criança antes? Menina, eu não peguei porque eu quis nome, eu trouxe o Daniel, eu sabia, não sabia, Daniel? Por que você não avisou o Daniel? Eu sabia. Eu não sabia. Aí, olha, agora eu desespero. Agora é confusão aqui, hein? Tem que chamar algum homem para separar, a polícia não está aqui. É um perigo porque a comunidade está revoltada, são mais de três horas em busca dessa criança. E essa situação aí... E a moça aí é muito tranquila, ela acha que a família está errada. Ela diz que a família que está errada... Então, o que você te pegou? O que você vai te pegar e sai da irmã agora? Está aí, olha, a situação, a mulher simplesmente pega a criança sem autorização, ela se acha com a razão, acha que a família está errada e não é bem assim. É uma situação bastante delicada, ela deve, deveria procurar se proteger, porque aí a comunidade agora está indo para cima, ela conseguiu agora entrar ali numa residência e a gente fica aqui aguardando a chegada da polícia para evitar um nichamento. A situação é exatamente essa. Há possibilidade, se a polícia não chega rapidamente aqui, que essa mulher seja lixada, porque os moradores do bairro, da base, estão todos revoltados, Edivaldo. Estão todos revoltados com a atitude dessa moça. Então, você vê, a mulher ali não deixou nem ela entrar. Edivaldo Souza aí, nesse momento, você acompanhando a chegada da mulher acusada de raptar uma criança de apenas 6 anos de idade de uma escola pública, onde essa criança estuda, ela foi tirada da escola por volta das 17 horas e só apareceu às 20 horas e 30 minutos. Aí, nesse momento, ela sendo encaminhada para a delegacia especializada de atendimento à mulher, DEAN, onde há a possibilidade dela ser indiciada por rapto ou sequestro. Legenda Adriana Zanotto